Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Dove dos teus segredos De tirar o teu sossego Se é bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Bebida a sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Prove dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita o sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Luz e do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Permita o sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Entra Fecha a porta E me abrace Dizendo amor Tô de volta Entra Não me importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa Não me deixar De novo E te abraço Não me esquecer Você se enganou Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha Fecha a porta Eu nunca Eu nunca te troquei Por ela Eu nunca te troquei Eu nunca te troquei Eu nunca te troquei Mas quando ouvii Mas quando ouvi tua voz Respirei Aliviado Tanto amor Guardar Por tanto tempo E a gente se prendendo à nua Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como os bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Juntou o amor quadrado E a gente se prendendo a roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soube assim a ver com nós No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soube assim a ver com nós No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um pendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir Com um sentimento Ser capaz De amar Simplesmente Com as mãozinhas assim ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei Que sou o seu Diga porque se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora O que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força Que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que pensou Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e xalão Diga o que pensou Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que pensou 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 Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, um abraço bom seu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Todo bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sinto em te dizer Mas foi você que então Partiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou a hora de colher O que cantou Você mesmo quem ficou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Todo bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu Dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Mergulhados por mentiras A dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar E me dizia Que não fui eu 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 Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Mas Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei Com a vida Agora vive o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei Não diga, não precisa Não diga, não precisa Tentão, ah, 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 ah Não diga, não precisa Tem que ser assim, nasceu meu coração, não diga não precisa Mas tem que ser assim, nasceu meu coração, não diga não precisa Tem que ser assim, nasceu meu coração, não diga não precisa Eu me perdi, perdi você Perdi a voz do teu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é decente Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído a chuva Eu reconheço Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei pó, só a escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído a chuva Eu reconheço Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deira Do regalo onde terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta essa voz Que sonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita É uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações E acende os corações Espuma as ondas Espuma as ondas Águas do teu mar Ah, ela e a É, ela e a É, ela e a Tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo que Marcam tua história E acende Os corações Sim Dos teus pés da terra Nascem flores A tua voz macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Peu e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela e a De onde é que vem Esses olhos Tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta Essa voz Tão lisonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha E sonha Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde Feio Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feio um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha sordão Da minha sordão E eu Me apaixonei Perdi da mente Por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Onde ninguém mais Amar Alguém É deixar fluir Sem medo De ser capaz De amar Amar Alguém É deixar fluir Sem medo Ser capaz Jamais Simplesmente Vai se entregar pra mim Eu quero ser pra você A alegria De uma chegada Darão prazer No dia Dominando a cercada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar No dia Sabendo o que pode mais Quero ser ao teu lado O mundo inesperado Eu arrepiço Mas bom Eu quero ser a tua paz No mesmo dia Capaz De fazer De o que Eu quero ser ao teu lado Quero acordar todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Se ele fez por amar você Quero ser pra você A alegria A alegria de uma chegada Se ele fez por amar você Se ele fez por amar você Eu quero ser ao teu lado Eu quero ser ao teu lado Meu amor Agora eu tô falando Que eu vou ser ao teu lado Eu quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Pra te fazer Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você Eu quero um novo sorriso Ser me feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você De menina Eu quero ser pra você Eu quero ser Eu quero ser pra você 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 De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão lisonha Dorme serena, dorme serena e sonha Com as mãosinhas assim Llega meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver, buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e chalão Juntos e chalão Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e chalão Juntos e chalão Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e chalão Juntos e chalão Now In the chalão Chalão In the chalão In the chalá Chalão In the chalão 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 Juntos e chalão Now Quantas vocês já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas vocês já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Tem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um beijo bom seu Verdade deal In the Sabe um beijo do seu Um abraço do seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo do seu Um abraço do seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo do seu Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu A chave, um beijo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu A chave, um beijo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu É, escuta Pare de agir no efeito criante Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu em coração Não fui eu É, escuta Tudo nessa vida tem seu preço É, escuta Se chegou na hora de poder O que faltou Você mesmo que ficou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Onde é o céu Se alguém me perguntar E irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você quem procurou Mas foi você quem procurou E partiu em coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida tem seu preço Escuta Se chegou na hora de poder O que faltou Você mesmo que ficou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Onde é o céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu Dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Pergulhados por mentiras Vai dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro Por um erro seu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Vai me culpar Vai me culpar Por um erro seu Não fui eu 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 Entra Fecha a porta Rinha pra se dizendo Amor, tô de volta Entra Não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa Não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo De beijos Matando o desejo Entro E me tranco Um buro Uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Ah Foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você É tarde que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta E me abraço E me abraço E me abraço E dizendo Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Verdade que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Eu nunca te troquei Que lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajuda E essa tempestade Um dia vai Acabar Acabar Só quero te lembrar Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim Que o meu amor É imenso Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim A gente andava A gente andava nas estrelas Mas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso É imenso Quero ver Quando a chuva passar Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso É imenso Eilla É imenso Mais um dia 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 Todo mundo Mais um dia 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 Mais um dia